Recife tem uma cultura muito forte, muito importante. Estar aqui falando algo que seja incentivo para a galera que está chegando, para a galera do futuro que são vocês mesmos, para mim é a coisa mais importante que tem. É excepcional. É um negócio que a gente fica emocionado de ver a aceitação da comunidade pesa bucana. É um privilégio enorme que nós estamos galgando um patamar muito forte, muito superior da série de tecnologias. É um privilégio enorme que nós estamos galgando um patamar muito forte. É um privilégio enorme que nós estamos galgando um patamar muito forte. É um privilégio enorme que nós estamos galgando um patamar muito forte.